E aí, pessoal de YouTube? Não, grava sim, grava! Eu vou sair dessa posição. E aí, galera? Eu tô cagando! Beleza, sejam muito bem-vindos a muito... Aqui quem fala é o Quadrinhos. E hoje eu estou aqui com o meu amigo Goldenote. Fala aí, Goldenote. Fala aí, coala alagado, seu desgraçado. Aqui, ai, ai. Ai, eu tô cagando. Não, deixa eu cagar em paz. Mas, bom, galera. Hoje eu estou gravando o Diário Branco pra vocês. E eu queria mostrar o novo método de como ganhar 100k em um dia. Caraca, que travada. Sim, Kai, seria o Quadrinhos, você quer vir comigo? What? Então, galera, eu vou mostrar métodos de como você ganha 5k por um dia, velho. Você já vai ficar com seu lindo money. Tá bom. Né? Então, bora lá, então. Vem cá, eu vou... Eu vou aqui. Aqui, Quadrinhos. Entrei. Pronto. A gente vai fazer a primeira coisa. O Quadrinhos deve virar um policial, porque a gente precisa do cartão, lógico. O Quadrinhos deve virar um policial, porque eu vou precisar muito. Eu vou abrir algumas caixas, vamos ver o que eu vou ganhar. Tá, mas bom. Eu falei pro Quadrinhos ativirar um policial, ele não quer mesmo. Meu Deus. Ah, tá me tirando aí, tem duplicado. Não, eu tô com 13 caixas. Vocês sabem que eu tô juntando demais essas caixas pra gravar um dia lá, que eu vou... Quando eu chegar a 100k de caixas, mano. Nossa, porra. E tem duplicado, tá me tirando... Eu tô me tirando... Bom, galera, a primeira coisa, a gente vai assaltar a joalheria. Você deve ter primeiro o seu server... Peraí, 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 peraí. Pra você assaltar. Aqui, ó. Você vai aqui. Assalta. Vou deixar aqui. Vou deixar... Pode assaltar a cola, ou você vai vir comigo também. O negócio pra... O cara saiu. Ah, virou policial. Beleza. Eu vou precisar do keycard. Vem no banco. Aí, galera, vocês vão assaltar aqui, tudo rapidão, porque é muito rápido. Vocês devem ter... O primeiro método, vocês devem ter o server VIP, né? Eu não tô juntando. Os cards... Eu não assisti... Ó, galera, eu tô um pouco lagado. Por causa dos meus amigos meus. Vai aqui. Eita. Me doa. Ah, não. Você vai assaltar o server? Não, 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 não. Eu não precisava do keycard. Não. Faleceu. Tá, aí vocês vão lá aqui na gel. Assaltar. Com a bag, galera. Prisão ainda, cara. Naquela prisão lá. Galera, se tivesse com a bag, vocês iam juntar mais rápido. Mais rápido. Um 100k. Um 100k. Mas com a 100k também dá pra juntar. Sabe como, galera? Eu vou ensinar aqui vocês agora. Vai no banco. Banco. Com o carro. Eita. Vocês vão aqui na base entregar. Isso que é isso. Pronto. Ah, só tem 2.000. Tá vendo, né? Mas, galera. Aqui, eu já tava com o mano e preparado, né? Aí, tem que dar graça. Eu tô no banco. Só te esperando. Quem é? Peraí, peraí. Eu tô indo aí. Eu tô me tirando que ela não tinha o SUV, cara. Eu lembro de eu comprar ela, velho. Você tá muito... Ah, não? Tô me tirando que eu também? Gente, o coala, ele tá muito lagado, velho. Ele é coala bugado, entendeu? Vai se te errar de outro aí. Eu tinha SUV. Eu tinha SUV. Os Kiki agora não tá aparecendo pra mim entrar. Eu tô indo aí. Eu tô indo aí. Eu tô indo aí. Eu cheguei. Eu cheguei. Vem, vem, vem. Chiri, chiri, chiri. Passa aí. Passa aí. Passa aí. Passa. Passa. Passa, pegou. Oi. Não, você tá aqui, cara. Pronto. Peguei o Kikar de policial. Você quer vir comigo como policial? Beleza. Vem. Galera, com a bag, como tu disse, vocês vão lutar mais rápido, sem carro. Mas sem a bag, eu acho, galera, eu consegui fazer esse método, foi bom. Eu acho, galera, que vocês devem jogar o dia inteiro, de abrir aqueles que jogam o dia inteiro, mano. Não, o Eric, ó, o Eric tem a internet mais ou menos, que ele é meio lagado. Eu sou super lagado, cara, na internet de escada. Porque é muito, muito lagado, mano. Olha que lagado. Meu Deus do céu. Bom, galera, agora a gente vai pro banco depois da agenda. Não, peraí. Pula do carro andando. Pula do carro andando. Você vai ver. O que vai acontecer comigo? Não. Isso. O bro, vira prisioneiro. Porque você vai entender, bro. Vira prisioneiro, que eu vou te salvar lá. Eu vou te salvar lá. Vira prisioneiro. Muito rápido. Aí, então vocês vão assaltar o banco. Aqui, vocês viram aqui. Pegam o banco. E se o cara chegar... Ó, se o cara pular dali, ele espoja. Eu posso matar aí. Eu posso matar aí. E olha isso, velho. De lag. O bro, vira prisioneiro. Porque a gente vai assaltar o museu. Pronto. Agora é só pegar o money aqui. Ah, galera. Fica aqui batendo que vocês ganham rapidão. Olha, tá vendo? Vocês batendo aqui, fica ganhando rapidão. Aí, vocês saem da... Do... Ó, o badeiro. Você sai do banco rapidão. Se vier aqui, você morre. Cara, eu acho que eu não vou conseguir assaltar nem a joalheria, nem o banco, cara. Não, o museu você vai. O museu você vai conseguir. Vira prisioneiro. Aí. Eu vou salvar ele lá, galera. Ó, terminei o meu roubo. Tá vendo? Galera, eu acho que vocês devem ficar ajudando o dia inteiro. Bora lá. Bora no meu, cara. Que legal. Primeira vez. Primeira vez que eu vou assaltar o museu. Eu nunca assaltei esse museu. Então, galera. Nunca na vida. É... Primeiramente, o que eu tô fazendo aqui, ó... É que... Ai, meu Deus. Que lag, cara. Aquele que é viciado no Jabrake. Joga o dia inteiro. O dia inteiro. Eu, praticamente... Ai, meu Deus. Vem que eu tô na polícia. Peraí que eu vou te salvar aí. Cadê o Koala? Lá, cadê? Vamos, vamos. Cara, olha eu correndo assim, velho. Olha aqui, cara. Eu tô vendo. Eu correndo assim. Aqui. Aí você vai aqui, Koala. Agora só vem. Só vem, só vem, gente. A gente vai assaltar o museu. Não é que bugou. Você já vai virar prisioneiro, beleza? Como eu disse, primeira coisa, você deve ter o Cyberdrip e um amigo seu pra te ajudar. Porque você vai assaltar o museu, é lógico. Né? Né, bro? Então, vamos lá então assaltar o museu, galera. Que eu tô esperando. Eu vou roubar, galera. Eu acho, se eu não me engano, eu acho que eu já tenho uma roda do Red Spiller. Se eu não me engano. Mas, deixa eu testar. Já fui a primeira vez no museu, velho. Só falta não cair a internet. Só falta não cair a internet. Mano, não cai. Só falta cair a internet que daí já vai ser a chave de ouro. Chave de ouro. Cair a internet. Olha, ricão, ó. Coloquei a roda de rico. Vamos lá então, galera. Chegamos no museu. Sai daí, Codenote. Vem. Galera, eu vou pausar o vídeo e volto com vocês. Vem, você pode. Pronto, galera. Voltamos então. Então, bora lá apertar. Vamos lá, vamos lá. Uhul. Ai. Aqui, galera. A roda do Red Spiller. Eita, eu já vi o cara roubando, gente. Três? Esquece. Eu vou pegar o Di. Eu vou pegar aqui o bagulho aqui. Já deu cinco. O meu já deu cinco. Vou pegar... Você vai ativar de qual lado? Ixi, meu irmão. Sem querer. Foi mal. Foi mal. Você vai ativar qual lado? O do diamante? Pera aí, então. Então eu vou ativar o... Eu vou ativar aqui do outro lado. Eu vou ativar esse aqui. Beleza. Aí. Ai, eu morri. Ah, não. Tá me tirando. Ah, não. Você não morreu. Puta que parada. Eu falei que eu não consegui. Mano, você morreu. É sério, velho. É isso, cara. Eu tô feliz, eu vou no... Ah, não, mano. Porra, velho. Internet discado. Essa internet... Mano, vem rapidão, velho. Só isso que eu te falo. Puta... Mano, vai dar pra entrar. Caralho, louco. Eu vou pegar porra. Gente, vocês entendem por que... Que o Koala sempre tem essa net. Vocês sabem. Eu precisava de... Não. 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 Ah, não. Não, não. Não, não, gente. Eu desisto. Eu desisto. Não dá, não. Alguém me ajuda. Fogo cai. O cara tá bugado, mano. Na moral, gente. Eu já amo. Alguém me salva, help. Eu já volto. Galera, a net dele é muito bugada, galera. Por isso que, gente, não dá, tipo assim, não dá mesmo. É porque o Koala... Ele é sempre meu fã, galera. Eu gravo pelos inscritos. O problema é que a internet dele, galera. Olha agora... Mano! Ah, mano. Eu não vou assaltar o museu, é isso? Caralho, isso aqui é isso, né? Que... Ó, eu morri por causa... Mas, galera, o método era o seguinte. O método era o seguinte, galera. Era a gente sair do museu, entregar, depois ir assaltar o trem, aí depois vocês vão pro banco, depois vocês vão pra joalheria, entendeu? E assim por diante. Mas, bem, quando eu quis gravar esse vídeo, eu quero chegar a 200k aqui de money. 200k aqui no vídeo. Aí, galera, vocês vão conseguir... Eu ganhei... Ó, galera. Por favor. Eu ganhei 30 Robux de graça. WTF? Nada. Oxi. Eu tava jogando... Eu acho que eu tenho 25 Robux na minha conta. Eu acho que 25. Dois, não. Ai, esqueci. Eu fiz da farm. E lá e tal. Fanart, não é verdade. E a minha fanart? Pode ir pá, galera. Ele faz minhas fanart louca. É mesmo? Minha fanart, qual é? Tá me tirando? Você já vai saber. Eu queria mudar o canal. A minha fanart. Vamos assaltar aqui, então, na gel. Aí, galera. Vocês vão praticamente continuar... Cara, eu acho que eu vou comprar alguma coisa. Até vocês conseguirem juntar 100k. Ou 300k. Aí, gente... Você vai fazer uma... Aqui. Aqui. Aí. Aí. Queremos juntar Eu tô formando aqui, mano Agora, eu acho que hoje Eu vou conseguir juntar 300k, mano Aí, galera Pra quem tá no meu grupo do Discord Sabe que, tipo Eu sempre tiro print do Jabrake Algumas coisas assim Eu vou postar lá no grupo do Discord Pra vocês verem o meu grupo, né Vai tá no link da descrição Vocês vão ver Eu tô com 200k, né Vocês vão ver eu chegar hoje A 300k Aí, ó Puxi Ah, que burrão Sou nada Não, sou eu, mano Mano, eu sei que Eu pensei assim Eu vou chegar a 200k agora Mas não Eu cheguei a 200k Então, galera Eu acho que eu vou conseguir chegar A fazer ficar mais O que que eu tô querendo juntar aqui Praticamente É, 5 milhões Aqui, 5 milhões Pra eu comprar todos os carros E mostrar pra vocês Praticamente, né Todos Todos os carros Que eu tenho, entendeu Vou assaltar aqui Aqui, então A gasolina Gasolina Gasol 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 E 12k do Vini Tá me tirando o Vini Tá O que? Vou pegar a minha Esse caminhonete Aqui, ó Opa Tá soltando todos os lugares Que eu posso Mas, galera Aqui no museu Ó, se você Eu já Vou avisar aqui Gente, eu já falei Mas eu quero avisar de novo Como a bag A bag Big bag Lá Da game pass Vocês vão juntar Mais rápido Porque vale mais grana Mas com Aqueles que não tem a bag É Dá pra assaltar o museu Só com 4 mil Entendeu Mas isso é bom Também Gente Mas vocês vão conseguir 100k no meu Então qual é o meu Que eu dou pra vocês Primeiro Você deve ter O seu amigo Aqui no seu server Segundo É Você vai assaltar Todos os lugares Todos Com o seu amigo Ainda junto Né Porque Né Você vai conseguir O quarto Aí No museu Galera Você deve ter O seu amigo Lá Pra assaltar Se você não tiver Aí você não vai conseguir Né Se você não tiver Lógico Aí cara Pois Eu tenho uma coisa Pra falar Tá entendendo Nada Que tu tá falando Meu Deus No vídeo Você vai entender No vídeo Aqui galera Vamos assaltar A lojinha de rosquinha A lojinha de rosquinha A lojinha de rosquinha Não É sério A minha internet É tão ruim Mas tão ruim Tá falando Nem ouvi Direito Pronto Cheguei aí Master Criminal Mas ganhou uma bag Isso Eu espero Eu espero Que tenham gostado Do vídeo Se vocês gostaram Já deixa Aquele like E é isso E dá um tchau Aê Coala Bugado Tá Então tá galera É isso E falhão Tchau Tchau Tchau